Muitas carvalho, aplausos para ele! Vamos para a boa noite, tudo bem aqui amigos? Vamos lá, eu preciso sentir aqui um público, então eu quero que vocês façam comigo esta atividade, tá bom? Vamos lá, todos os portugueses na sala gritem ooo! Ok, não tem português na sala, maravilha! Todos os brasileiros fazem rei, rei, rei! Todos os homens fazem rei, 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 rei! Todas as mulheres fazem rei, ho! rei, ho! Todas as mulheres bonitas fazem ho, ho! Ho, ho, ho! O chefe diminuiu? Amigos, eu vou falar um pouco da minha experiência, pelo meu sotaque, vocês sabem de onde eu sou, não é? De Osasco? Eu venho de um país que é o Luxemburgo. Quem daqui conhece o país do Luxemburgo? Exatamente, ninguém. Um país. O Luxemburgo fica entre a Alemanha, a França e a Bélgica. É um país bem pequeno e eu vou explicar para vocês o quanto brasileiro é engraçado. Vocês têm um humor particular. Eu cheguei no Brasil, o cara fala, oi, tudo bem? Eu, sim, tudo bem? Aí ele fala, tu tens um sotaque, não é? E eu, sim, sim. E ele fala, tu é de onde? Eu digo, eu sou do Luxemburgo. Agora vem a piada brasileira. E o teu pai, é o Vanderlei? Não, não é engraçado. Não é? Bom, aí, galera, eu vim viver para aqui, não é? E eu precisava de fazer amigos. Na verdade, eu comecei muito Tocantins. E como eu gosto de futebol, eu fui no terreno de futebol. E a primeira coisa que eu falei foi, oi, tudo bem? Eu estava à espera que o Tocantinense me respondesse comigo em Portugal. Sim, tudo bem. E você? Mas o cara respondeu, e aí, beleza? 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 O cara estava, mas o tempo estava meio lindo. Eu fiquei com o tempo, mas desconfiado. O cara fala assim, o cara, eu digo, posso jogar futebol? E ele fala, ah, tu fala espanhol? Não, cara, isto aqui é português, é a mesma língua, juro. E o Tocantinense? Não, não, eu conheço. Isso aí é espanhol. Eu precisei de 29 anos para saber que eu estava falando espanhol a minha vida toda. Chega outro cara do futebol e fala assim, o que é que o moleque quer? E o cara fala, calma, é larrentino, eu tratar assunto, eu abro espanhol. Tu, gringo, jogar futebol conosco aqui. Bom, o cara quer falar espanhol? Bora falar espanhol. Vale, 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 vamos jogar futebol juntos e na casa de chefe. E ele, ai, o gringo está falando de inglês agora. Entendi o negócio, não. Bom, aí eu joguei futebol, né? E o que é que aconteceu? Lá no Tocantins faz 45 graus. Quando eu voltei para casa, eu tirei a camiseta, tem muito calor, né? Aí veio um jovem e ele falou assim, ei, tu está pelado. E eu, o quê? Eu estou com o pé ao lado? O meu pé está bem reto, velho. E ele, ai, gringo burro. Pelado significa nu. Ok? Pelado significa nu, sem problema. O meu problema foi no dia seguinte, quando o meu amigo do futebol me escreveu por WhatsApp. E aí, vamos jogar uma pelada? E ele, eu sou corajoso. Eu gosto de desafios, eu vou para essa pelada. Cheguei lá, estava todo mundo vestido, eu estava feliz, e começamos a jogar futebol. Pum! Machuquei o pé. Fui no hospital, eu disse, opa, estou com o pé machucado. E o doutor, bicho, Maria. Mas tem que levar uma injeção na bunda. Injeção na bunda. Duas palavras que eu nunca tinha ouvido até chegar no Brasil. Mas o doutor falou, eu tenho doutorado, eu tenho muitos estudos, não tenho problema nenhum. O problema estava aí. Bunda, em Portugal, nós não conhecemos, nós falamos cu. E injeção, também ninguém vai entender essa palavra. Nós lá em Portugal falamos pica. Mas ele é doutor, eu faço-lhe confiança, e pum, foi a primeira vez que eu vi uma pica no cu. Eu penso que vocês entenderam que a pica no cu não serviu para nada. Eu fui para a farmácia, comprando anti-inflamatórios, no hospital não conseguia resolver o assunto. E a moça fala assim. Os anti-inflamatórios são cinco pilas. Cinco pilas. Pila em Portugal é o que o homem tem entre as pernas. Ela está-me a treinar cinco. Eu estou com o meu pé machucado. Eu só tenho uma. Eu escrevo para os meus amigos, não há trap amigo, eu preciso de uma pila. O cara diz, eu não tenho grana. Eu digo, eu não quero grana, eu quero uma pila. Ele diz, não posso dar. Eu olho para a minha novamente, a minha pequena. Tenho 50 centavos só, a minha tão pequena. Fica com o pé machucado. Aí, galera, eu vim viver para São Paulo. E eu quero uma salva de palmas para esta cidade de Marquinhos. É o meu último show. E eu estou, nossa, eu estava lá. De segunda-feira eu volto para a Europa. E eu quero realmente agradecer a todos os brasileiros por este ano incrível aqui em São Paulo. De verdade. Mas em São Paulo vocês são todos doidos. É tudo louco aqui. Quando eu cheguei em Guarulhos, a primeira coisa que eu vi aqui em Guarulhos é... Nós em Portugal fazemos os cadastros assim. E a cadeira? Nós fazemos os cadastros assim, tranquilo. A primeira coisa que eu vi em Guarulhos foi isto aqui. Eu olhei para o cara e eu... Ah, deve ser uma coisa cultural, né? Sei lá. Beleza, legal, ok. São esportistas aqui. Aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a ter um pequeno trabalho, pegava o metrô. E todos os dias eu pegava o metrô para ir para Santa Cruz. E lá tinha um bocado em Santa Cruz que fazia assim todos os dias. 50 centavos para ir para Santa Cruz. 50 centavos para ir para Santa Cruz. Eu disse, mano... Depois de um mês, eu disse, mano... Bele os 50 centavos e vai para Santa Cruz. Vocês acreditam que no dia seguinte o mesmo cara estava lá. 50 centavos por ir para Santa Cruz. E eu, mano, por que é que não ficou lá ontem, velho? Eu entendo esse negócio do metrô. É um trabalho bacana que vocês têm. Aí, galera... Para acabar, o resto é tudo com palavrões. Eu não posso utilizar esse texto aqui, só que... Vamos para uma última, que é... Segunda-feira eu vou levar uma frase para a Europa que eu aprendi aqui em São Paulo. É uma frase maravilhosa que o brasileiro tem. É uma frase que... Eu penso a qualquer pessoa. Eu chamo dessa frase... A fórmula mágica. Essa frase é... Vai dar tudo certo. Eu moro no bairro da República e eu vejo o cara falando com um menino sem a voz no prato e ele fala assim... Meu amigo, vai dar tudo certo. Eu comecei a utilizar essa frase também. O meu amigo levou o chifre da mulher. Oh, meu amigo, vai dar tudo certo. Funcionou. Temos casados aqui, oh, galera em relacionamento. O outro perguntou se tinha solteiro, não tinha. Então, ou vocês são ficantes, ou vocês têm alguma coisa juntos. Quem aqui tem... Vocês aí, quanto tempo? Quatro horas. Vai dar tudo certo. Mais alguém aqui? Não? Ok. Bom, não faz mal, a esperança é a última mulher. Mas ela morre, mas vai dar tudo certo. Para acabar, amigos, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu casava com uma brasileira. Ai, casar com uma brasileira. E eu queria pegar o sobrenome dela. Eu acho que o sobrenome dela encaixa muito bem no meu. Não é o senhor, não é o senhor. Não é o senhor, não é o senhor. Era Aquino. Aquino é tão bonito. E hoje, galera, com vocês, depois deste sonho, Micas Carvalho, aqui no Pibito. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Aposto que o Vitor nunca mais vai levar de novo para o estandar. Vitor, vai dar tudo certo. Vitor, vai dar tudo certo.